E aí galera, tudo bem? Eu sou o Lorenzo Ravioli, um dos vencedores do Masterchef Brasil. E hoje eu tô aqui pra te ensinar a fazer dois tipos de brusqueta, que além de ser muito fácil e prático, é uma delícia também. Então bora cozinhar! Agora vamos começar a fazer as nossas brusquetas. Vou fazer de dois tipos. Uma mais tradicional, que é de tomatinho sweet, que é o tomatinho doce. Manjericão e búfala, mozzarella de búfala. E a outra um pouquinho mais refinada, vamos chamar assim, com queijo gorgonzola, alcachofra, um pouquinho de alite e presunto cru, tá? Temos aqui uma baguete, você corta aqui de viés. Pãozinho cortado, alho, você passa ali no pão. E aqui com o pincel, tô passando azeite junto do alho que a gente passou, vai dar um perfume fora de série. A gente vai torrar o pão no grill Astéria Mallory, tá? Um, dois, três, quatro pãezinhos. Temos aqui tomatinho cereja. Agora vamos fazer a mesma coisa com essa muzzarela de búfala. Azeite de oliva, azeite de oliva, pimentinha do reino, folhinhas de manjericão frescas e vamos mexer tudo isso. Salzinho. Vamos pegar aqui nosso pãozinho. Eu vou aqui com pedacinhos de queijo gorgonzola, alite. Temos aqui alcaxofra, coração da alcaxofra. E pra finalizar, presunto parma. Olha que coisa bonita. Dei aí uma opção mais moderada de sabor, que é a caprese. E uma um pouquinho mais com personalidade. Bom, agora pra finalizar as nossas brusquetas, só um pouquinho de azeite pra dar uma brilhada. Ó, bem de leve. Perfeito. A pimentinha, em geral, que meio que não pega em nada e pega em tudo, sabe? Nossa brusqueta de queijo gorgonzola, presunto cru, alite e alcaxofra. É uma visita à Itália essa brusqueta. Vamos ver. Quer mais receitas como essa? Então segue as redes sociais da Mallory, chama os amigos e a família e prepara essas receitas pra eles. E vem com a gente descobrir a sua versão MasterChef.